Olá pessoal, bom dia, meu nome é Júlia e hoje eu vou dar continuidade ao minicurso Introdução à Nanobiotecnologia no primeiro congresso digital de nanobiotecnologia e engenharia. Eu sou biotecnologista e mestre em ciências biológicas com habilitação em biologia molecular pela Universidade de Brasília e atualmente atuo no laboratório de nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, desenvolvendo projetos de pesquisa. Ontem a Tatiane comentou com vocês um pouco sobre os conceitos da nanobiotecnologia, também falou sobre os principais, a classificação dos principais tipos de nanomateriais, métodos de produção, também sobre nanometrologia que são as técnicas utilizadas para caracterização dos nanomateriais e hoje eu vou conversar um pouco sobre as aplicações dos nanomateriais, sobre nanosegurança, aspectos regulatórios e éticos, quais produtos no mercado hoje usam nanotecnologia e também perspectivas da área. Bom, eu vou começar então falando essa frase que eu gosto muito e que eu acho bem impactante, é se o século 20 foi do brutal, do motor à explosão e das infraestruturas em concreto, o século 21 será do infinitamente pequeno, um século molecular cujos impactos são gigantescos. Então, e realmente os impactos são gigantescos que são gigantescos, porque quando a gente trabalha numa escala nanométrica, que é a bilionésima parte do metro, a gente tem nanomateriais com propriedades fisico-químicas aprimoradas e até mesmo que não existiam antes quando aqueles materiais se encontravam em uma macro escala. E isso faz com que esses nanomateriais tenham um vasto campo de aplicação. Então, vou falar um pouco com vocês agora também sobre as aplicações dos nanomateriais. Como eu disse, as aplicações são diversas e nessa imagem ela engloba várias aplicações aqui que os nanomateriais podem, em que os nanomateriais podem ser utilizados. Então, a gente tem na área têxtil, energia, no meio ambiente, nos eletrônicos, em processos industriais, em alimentos, agricultura também, cuidados com a saúde e na área biomédica. Então, vou partir para esse tópico agora. A nanobiotecnologia aplicada na medicina, então vai ser chamada de nanomedicina, em que vai, em que a nanomedicina vai utilizar dos nanomateriais para diagnóstico, para fisioterapêuticos, para fisioteranósticos, que seria a combinação do diagnóstico com a terapia. E aqui a gente vê os diferentes nanomateriais que a gente pode aplicar na nanomedicina. Então, nanopartículas poliméricas, micelas, lipossomas, neprímeros, nanopartículas virais, que são os virossomas, nanopartículas metálicas, como a de ouro, e nanopartículas magnéticas também, quantum dots e, enfim, vários tipos de nanomateriais a gente pode aplicar para esses fins de diagnóstico, terapia e teranóstico. E é importante também ressaltar aqui que esses nanomateriais podem ser funcionalizados com moléculas que vão fazer com que eles sejam alvo específico, ou seja, eles vão conseguir interagir com uma célula específica para levar o fármaco ou o agente que vai detectar, fazer o diagnóstico daquela doença. Então, é importante no nanomaterial ter um ligante para um receptor celular específico da célula alvo. E também é interessante a gente ter moléculas como o polietileno glicol, o PEG, para que esses nanomateriais melhorem a sua farmacocinética. Então, aqui a gente tem um exemplo de lipossomas que foram desenvolvidos no laboratório de nanobiotecnologia da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, em que os lipossomas foram produzidos a partir de hemácias das bovinas. Então, esses lipossomas foram produzidos a partir dos fosfolipídios, dessas hemácias, e eles foram utilizados para o transporte e entrega de peptídeos antes de uma célula. Então, esses peptídeos também foram obtidos a partir de hemácias porque a hemoglobina das hemácias foi hidrolisada e esses peptídeos foram obtidos. Em seguida, os peptídeos foram encapsulados nos lipossomas também produzidos a partir das hemácias bovinas. E em seguida, fez-se a análise da viabilidade celular, utilizando uma linhagem de câncer de mama. E aqui foi possível observar, por exemplo, quando a gente só tem o lipossoma, a viabilidade das células não alterou somente aqui em uma maior concentração. E já com o lipossoma com encapsulando os peptídeos, a gente observa uma diminuição nessa viabilidade celular dessas células de câncer. Outro exemplo bem interessante que eu achei na literatura, essas são partículas de PLGA. PLGA é um polímero muito utilizado também para a veiculação de fármacos, em que foi utilizado o PLGA para o encapsulamento de epiruxina. E também quitosana foi a dissolvida dessa nanopartícula de PLGA para tornar essa nanopartícula cationica, ou seja, com essas cargas positivas. E além disso, essa nanopartícula foi funcionalizada com esse aptâmero para fazer com que a nanopartícula seja algo específico. Isso porque esse aptâmero, que podem ser de oligonodocleotídeos ou peptídeos, ele foi utilizado porque ele é reconhecido por um receptor em células de câncer que normalmente são super expressos nessas células. Então, se eu tenho mais receptor nessa célula, vai ser mais fácil de reconhecer essa nanopartícula. E assim, a entrega, o delivery do fármaco, do ativo, fica mais específico e é possível entregar esse fármaco para as células. Em seguida, nesse caso aqui, esse fármaco vai ativar o dano no DNA, que vai, por consequência, ativar P53 e assim levar a cascata de apoptose. Então, fazendo com que essas células de câncer morram. Então, além do drug delivery, que seria a entrega dos fármacos, a gente também tem a entrega de genes em que a gente pode utilizar nanomateriais para a entrega de DNA, RNA mensageiro, RNA interferente ou RNA ou microRNA. Então, aqui tem um exemplo, né, o sistema de delivery utilizando as nanopartículas em que as nanopartículas são reconhecidas pelas células e assim é possível utilizar o material genético para fazer mudanças nessas células, mudanças desejadas. E aqui tem um exemplo bem interessante que nanopartículas de quitosana foram utilizadas para fazer a entrega desses genes, né. Nesse caso, foi utilizado RNA interferente, sendo que essa nanopartícula de quitosana, encapsulando o RNA interferente, tem como alvo aqui o TNF-alva, porque é um fator que está diretamente relacionado à inflamação em químio e diretamente relacionado à inflamação de pessoas que apresentam artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória. Então, os RNAs aqui, eles foram modificados para apresentarem uma ligação no final de sulfeto e a quitosana também, a glicolquitosana aqui, também foi modificada para apresentar um grupo T.O. perdão, aqui o RNA foi modificado para apresentar um grupo T.O. também, um grupo SH, ao final da sua cadeia de nucleotídeos. E a quitosana também, funcionalizada com o grupo T.O. Assim, quando foi feita a junção do RNA junto com a glicolquitosana, também funcionalizada com esse grupo T.O., foi visto uma interação de cargas e depois o crosslink, porque o grupo T.O. da quitosana se juntou com o grupo T.O. do RNA e formou uma ponte de sulfeto. Então, assim, foi possível criar essa nanopartícula aqui para a entrega desse RNA interferente na célula e desativar, assim, o TNF-alva e diminuir a inflamação. Então, é um grupo TNF-alva associada à artrite reumatóide. Bom, esse exemplo aqui já indo para a parte de diagnósticos, na medicina, eu peguei um exemplo de quantum dots que foram funcionalizados com PEG para a detecção de proteínas associadas à progressão do Alzheimer, por exemplo. Aqui, a detecção de beta-amiloide. E, bom, então, eles funcionalizaram aqui, essa imagem, a gente consegue observar que eles funcionalizaram com PEG, que é esse verdezinho, e com o BTA, que é o benzotriazol, para o reconhecimento da proteína associada à progressão do Alzheimer. Passando um pouco, então, agora para a parte de teranósticos, que seria a junção do diagnóstico com a terapia, a gente pode utilizar lipossomas, eles são nanomateriais muito atraentes para isso, porque os lipossomas podem carregar tanto compostos ativos hidrofóbicos, quanto ativos hidrofílicos, porque o lipossoma é um nanomaterial anfipático, né? Então, além disso, o lipossoma, ele faz a liberação dos ativos de uma forma controlada, principalmente se a gente possui lipídios aqui, que são termossensíveis ou pH sensíveis. Além disso, os lipossomas, eles também podem ser funcionalizados com moléculas, como moléculas fluorescentes e radioisótopos, que podem ser utilizados como sonda para imagemamento. E além disso, os lipossomas podem ser utilizados como veículos que você pode utilizar para a terapia fototérmica e também para a fotodinâmica. Então, eles são estruturas muito interessantes devido a todas essas funcionalidades que a gente pode fazer nesse nanomaterial. Outro nanomaterial muito interessante para o terapia fototérmico são as nanopartículas de ouro também, semelhante ali ao lipossomo, como eles podem, por conta das diferentes moléculas que a gente pode funcionalizar essa nanopartícula, né? As nanopartículas de ouro são nanopartículas metálicas. Então, aqui a gente pode funcionalizar com os fármacos, com o ligante específico, com o PEG, com o link líquido inteligente, com moléculas para imagemamento, né? Ou então até fazer uma estratégia multifuncional, por exemplo, aqui com o SmartLink e também com a gente, com um ligante para uma célula alvo, a gente pode funcionalizar com ácidos nucleicos também, as nanopartículas de ouro, ou também com proteínas e peptídeos. Isso porque as nanopartículas de ouro, então, vão aumentar a estabilidade de ativos, vão melhorar o efeito de penetração e retenção, né? Dos ativos, pode tornar a nanopartícula, a nanopartícula célula específica, né? Um alvo específico e a ativação... Desculpa. Também melhorar a ativação por infravermelho. Além disso, fazer um controle, uma liberação controlada das drogas. Bom, partindo aqui, então, para outra aplicação dos nanomateriais, eles são muito aplicados na área cosmética, né? Então, a nanocosmética, em que a gente pode aplicar os nanomateriais para o desenvolvimento de protetores solares, em que as nanopartículas de dióxido de litâneo são utilizadas. Podem ser utilizadas também para desodorantes. Acredito que há estudos de nanopartículas de prata com desodorantes. Skincare, né? Cuidados com a pele ali, muito... Não estruturas utilizadas para a entrega de, por exemplo, ácido hialurônico, né? Para as células da pele. Também cuidados com o cabelo, shampoo, condicionador, por exemplo. Cuidados também com os dentes, né? A gente pode... Eu vou mostrar mais no fim da palestra, mas no fim do minicurso, que pastas de dentes também apresentam nanostruturas. E, por fim, também, cosméticos com maquiagens e esmalte, podem utilizar os nanomateriais. Então, e quais seriam esses nanomateriais, né? Bom, vários tipos de nanomateriais podem ser aplicados na cosmética. E aqui eu trouxe alguns nanomateriais à base de carbono, por exemplo, floreno ou nanotubos de carbono. Nanopartículas metálicas, nanopartículas poliméricas e nanopartículas à base de lipídios, né? As lipossomas, nanopartículas, lipídicas sólidas e líquidas, nanoemulsões também. E aqui eu trouxe um exemplo um pouco diferente, assim, um artigo, para mostrar para vocês uma patente, né? de lipossomos contendo ácido hialurônico. Eu até já comentei sobre ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um biopolímero importante na constituição da articulação e ele preenche os espaços entre as células. E assim faz a pele ficar hidratada, mais elástica. E é claro que muita gente quer isso, né? A gente quer uma pele mais hidratada, enfim. Então, essa patente, ela compreende, né? Esses lipossomas com ácidos hialurônicos. e aqui a gente consegue ver todos os processos que essa patente já passou. Bom, partindo para uma outra área de aplicação, então, dos nanomateriais, a gente tem a veterinária. Na tecnologia veterinária, você pode aplicar os nanomateriais para tratamento diagnóstico de doenças também, nanovacinas e nanodjuvante. nutrição e saúde animal, reprodução animal e também cuidados com o peixe. Então, aqui eu trouxe um exemplo de virossomas utilizados como vacinas para o tratamento de peixe equina africana. E eles fizeram, para fazer a partícula final, eles tiveram que fazer essas duas iniciais aqui. Então, vou explicar um pouquinho delas para vocês. aqui a proteína VP3 e VP7, elas são aquelas que vão envolver o material genético que está aqui dentro do vírus. E a proteína VP2 e a VP5, elas fazem parte do capsídeo viral, sendo que a VP2 é uma das mais importantes para esse efeito da vacina. Então, primeiramente, eles fizeram esse virossoma contendo VP3, VP7 e VP2 do capsídeo viral por fora, em seguida, com só o VP5 ao redor e, por fim, o virossoma final ali que seria utilizado para fins neutralizantes, então, como anticorpo. Então, para o animal adquirir anticorpos para o vírus. Então, aqui a gente vê que a posição é de VP3, VP7, VP5 e VP2, que são todas essas proteínas ali importantes, que estão protegendo o material genético do vírus. Então, eles retiraram o material genético do vírus e só utilizaram esse envoltório que está do vírus. Bom, então, outra aplicação aqui, seguindo dos nanomateriais, a gente pode aplicar eles na agricultura, sendo que eles podem ser utilizados para controle de pragas, fungos, por exemplo, bactérias, nematóides, vírus, e também eles podem ser utilizados como sensores. Sensores de pragas, sensores de agroquímicos, como os agrotóxicos, que a gente sabe que são muito utilizados na produção agrícola. Também a gente pode ter sensores para detectar os nutrientes do solo, para entender se aquele solo está propício para aquela cultura. E, além disso, a gente pode utilizar os nanomateriais para aumentar a produtividade agrícola com a entrega de nutrientes, que seria os nanofertilizantes, e também de delivery, então, a entrega de genes para fazer com que as plantas, por exemplo, fiquem resistentes da vírus utilizando as técnicas de RNA interferente, que é uma possibilidade, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, nessa imagem aqui também fala, a nanotecnologia na agricultura pode ser utilizada para nanossensores, nanofungicidas, nanoebicidas, inseticidas, suplemento com micronutrientes e entrega de fertilizantes. Essa imagem também eu achei muito interessante, em que aqui ele coloca nanopartículas como protetoras, então, nanopartículas de prata, nanopartículas de cobre, nanopartículas de ouro e de titânio, que são nanopartículas metálicas, e aqui também a nanopartícula de quitosano. E como nanopartículas carreadoras podem ser utilizadas na dicotosana também, na partícula de sílica, lipídicas sólidas e também nanomargilas, que podem ser, podem carrear inseticidas, fungicidas, ernecidas, moléculas ativas, compostos bioativos e também RNA interferente. Isso vai fazer uma proteção da praga, trazer uma proteção das plantas para não serem prejudicadas pelas pragas e isso vai aumentar a vida útil as partículas, os benefícios dela. Aumenta a vida útil ali da planta, elas são um sítio específico, aumentam o som. Quando os nanomateriais eles vão aumentar a salubilidade dos ativos, também vão evitar diminuir a lixiviação para o solo e apresentam uma menor toxicidade. Aqui eu trouxe um exemplo de nanomateriais aplicados à agricultura para o controle de pragas. Então, aqui, nanopartículas de prata estabilizadas com frutose foram utilizadas para para o controle de bactérias que de plantas, né? Então, aqui, as nanopartículas apresentaram em média um tamanho de 15 nanômetros aproximadamente e elas foram, elas apresentaram atividade antibacteriana para todas as bactérias testadas e como a gente vê aqui, essas bactérias elas realmente causam esses danos que vão impedir o consumo, né? E a venda desses produtos. Bom, outra questão, então, da agricultura seria a utilização dos nanomateriais como sensores, por exemplo, para a detecção de pesticidas, inibidores de enzimas, por exemplo, por exemplo, inibidores da acetilcolinesterase, que esses, então, foi feito um lipossoma para o encapsulamento dessas enzimas da acetilcolinesterase, que é o alvo do pesticida, então, essas, esses lipossomas, nesses lipossomas também foram colocados as purinas para facilitar a entrada do pesticida e depois do substrato aqui e também foi utilizado um indicador fluorescente. Então, primeiro, adicionou-se o pesticida, o pesticida se liga aqui nas enzimas e eles vão inibir as enzimas, vai inibir a acetilcolinesterase, em seguida, o substrato é adicionado e o substrato vai se ligar às enzimas que não foram inibidas pelo pesticida anteriormente. e essa ligação do substrato com a enzima vai fazer com que o pH desse meio diminua, então, vai ser possível fazer uma detecção por fluorescência porque esse indicador de fluorescência ele é sensível a pH. Então, isso significa que quanto mais, por exemplo, quanto, na verdade, quanto menos menos pesticida que eu tenho mais ligação do substrato com a enzima eu vou ter e, consequentemente, mais fluorescência. Então, é isso que eles mostraram no trabalho e aqui é muito interessante, quando vai descendo aqui a concentração vai aumentando, aqui a máxima que eles usaram foi 10 a menos 12, quer dizer, a mínima, desculpa, que eles utilizaram foi 10 a menos 12 e a máxima aqui 10 a menos 6. Então, de concentração de pesticida é isso. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, o vermelho é a concentração mais baixa de pesticida e a gente tem uma maior fluorescência, tanto com esse pesticida, tanto com esse aqui. E aqui, quando a gente tem uma menor concentração de pesticida, a gente tem uma menor fluorescência, porque se eu tenho mais pesticida, eu vou ter menos enzima para se ligar com o meu substrato, então, essa ligação vai fazer com que tenha menos, como eu tenho menos dessa ligação, vai mudar menos ali o pH do meio e também menos fluorescência do indicador fluorescente, que é sensível ao pH. Outra utilidade dos nanomateriais na agricultura é para aumentar a produtividade, então, aqui eles utilizaram os nanomateriais para fazer com que plantas ficassem resistentes a vírus, e eles utilizaram nanargilas para carregar o RNA na dívida dupla do vírus, do vírus mosaico, e assim fazer um spray dessas nanopartículas carregadas com RNA para ser espirrado nas folhas das plantas. Então, aqui, esse exemplo foi muito legal, aqui, então, eles carregaram a nanargila com o RNA, foi feito, jogou o spray nas folhas das plantas, a degradação aqui da nanargila, então, o RNA consegue entrar na célula, e assim vai ser possível a ação desse RNA interferente. Então, o que acontece? Aqui, a gente vai ter, então, o RNA interferente, essa proteína aqui, que é uma nuclease, ela vai cortar, então, esse RNA em RNAs interferentes menores, e essa proteína RISC vai vai fazer, vai utilizar um desses RNAs aqui, para reconhecer um RNA viral quando o vírus infectar a planta, e, consequentemente, esse RNA viral vai ser degradado, e assim, o vírus não vai conseguir infectar a planta. Então, mostra os resultados, e que são muito interessantes, então, quando a gente, quando a utilização de água, a gente vê que tem infecção do vírus aqui na planta, essas bolinhas brancas, quando a gente utiliza apenas a nanostrutura, a nanargila, a gente também não vê nenhuma diferença. Agora, quando a gente utiliza o RNA diferente, a gente vê a diferença, já, então, o RNA diferente, ele está fazendo o seu processo, então, o RNA está entrando na célula e fazendo com que essa célula seja resistente, que essas células das plantas sejam resistentes ao vírus. E já com o spray contendo o RNA carregado na nanostrutura, a gente tem o melhor, então, uma melhora aqui significativa, né, a gente vê que o verde da planta aqui está mais vivo, isso com cinco dias depois. Agora, quando a gente vê vinte dias depois, a gente vê uma melhora bem significativa também, porque depois de um tempo o RNA aqui, ó, interferente, só o RNA aqui diferente não passa a ser suficiente, então, foi interessante a utilização desse nanomaterial mesmo, para até ter uma entrega mais controlada desse, dos RNAs interferentes. passando agora para a parte de alimentos, os nanomateriais, eles podem ser utilizados como, na área de alimentos, como nanoalimentos, para serem utilizados como ingredientes e também suplementos, né, alimentares, eles podem ser utilizados para fazer com que embalagens de alimentos sejam antimicrobianos e também podem ser utilizados como sensores para a segurança e qualidade dos alimentos, por exemplo, também avaliação da validade desses alimentos. Aqui é uma figura geral, né, então, aplicação da nanotecnologia na indústria alimentícia, principalmente no processamento dos alimentos e também nas embalagens desses alimentos. Esse exemplo aqui eu trouxe também é do nosso grupo do Laboratório de Nanobiotecnologia que eu acho muito interessante em que experimentos naturais como betalaínas, carotenoides, colorofilo e flavonoides são utilizados para a síntese, né, para a produção de nanomateriais que poderão ser utilizados como suplementos e até mesmo nanoalimentos. Outro exemplo interessante em que foram utilizadas nanoemulsões por encapsulamento de curcumina. A curcumina é um bioativo já bastante conhecido pelo seu potencial anti-inflamatório e, então, eles utilizaram a curcumina, né, para ser encapsulada para, assim, aumentar, para melhorar a biodisponibilidade da curcumina por ela ser uma molécula instável. Então, seguindo um outro exemplo de nanoencapsulamento para melhorar a nutrição dos alimentos, nesse artigo, nesse trabalho, eles utilizaram o extrato de cereja, né, porque é um extrato que sabe-se que ele tem muitos compostos fenólicos e os compostos fenólicos são moléculas antioxidantes potentes, né, e, então, eles encapsularam o extrato da cereja em lipossomas, né, aqui fizeram todo o processamento e depois tornaram esse lipossoma encapsulando, que encapsula o extrato em spray, né, para facilitar a inserção desses lipossomas contendo o extrato em iogurtes. E por que que eles escolheram o iogurte? Porque o iogurte é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Então, eles utilizaram esse lipossoma com os compostos fenólicos para fazer com que haja mais, uma maior quantidade de compostos que sejam antioxidantes no iogurte. E também os lipossomas já foram utilizados para encapsulamento de ômega 3 para também inserção no iogurte e fazer com que o conteúdo nutricional do iogurte melhore. E por último, eu trouxe esse exemplo aqui de nanomateriais na área de eletrônicos, né, em que eles estudaram aqui uma célula fotovoltaica. Então, células fotovoltaicas são dispositivos que convertem luz solar em energia elétrica e as células fotovoltaicas, eles empregaram fotoanodos produzidos com nanopartículas de dióxido de titânio tanto produzidas por método convencional aqui, tanto produzidas por uma síntese verde. A síntese verde então é a utilização de recursos biológicos para a produção de nanopartículas metálicas. Então, aqui eles utilizaram o extrato de uma planta, de semente de uma planta para 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 a produção das nanopartículas de dióxido de titânio. E aqui a gente consegue observar que esse gráfico vai dar uma noção sobre a performance fotovoltaica de cada nanopartícula. Então, a gente vê que a performance aqui das nanopartículas produzidas pelo extrato foi maior do que das nanopartículas produzidas por métodos convencionais. O que é muito interessante. Então, seguindo agora para o próximo tópico dessa parte do minicurso, vou falar um pouquinho sobre nanosegurança que está relacionada com aspectos toxicológicos em humanos, animais, plantas e meio ambiente, que são aspectos pouco compreendidos ou não compreendidos. E é importante fazer análises toxicológicas para o desenvolvimento seguro e sustentável dos nanomateriais. E é sempre importante a gente pensar nesse equilíbrio entre segurança e aplicação. Bom, já há muito tempo a gente tem contato com nanomateriais, por exemplo, coloides presentes no solo, óxidos de metais que se encontram nanostrutur em nanoscala, nanotristais sarro-marinhos, coloides presentes no leite. Então, será que a gente adquiriu resistência a esses nanomateriais? Né? Porque atualmente a gente precisa estudar os efeitos dos nanomateriais produzidos pelo homem. Né? A gente precisa entender essa toxicidade deles, né? Então, a gente tem aqui subprodutos da combustão, então, que são não necessariamente produzidos de forma intencional, né? Mas são subprodutos da combustão, como o nanoturro de carbono e floreno e aqui nanomateriais engenheirados que são produzidos intencionalmente, né? Com lipossomas e nanopartículas mentais. Então, esses nanomateriais, a gente tem que pensar que eles, pelo aumento da área superficial em relação ao volume, né? Então, eles apresentam, eles se diferem dos materiais em maior escala e, consequentemente, isso faz com que os nanomateriais apresentem maior reatividade e isso, consequentemente, faz com que as interações desses nanomateriais com sistemas biológicos e ecossistema em geral, as interações sejam mais complexas. E aqui, é bem interessante essa imagem e a nanosegurança, a gente tem que analisar os aspectos toxicológicos, né? Dos nanomateriais que vai, então, é a área da nanotoxicologia em que é muito importante a gente caracterizar os nanomateriais quanto as características físico-químicas em relação à área de superfície, tamanho, composição química. também é importante pensar nas rotas de exposição desses nanomateriais, então, por exemplo, rota respiratória é utópica a nossa exposição, é gastrointestinal, a biodistribuição também é preciso ficar atento, né? Então, a liberação e opcionização desses nanomateriais, entender um pouco a parte molecular, né? Relacionada à inflamação e estresse oxidativo que esses nanomateriais podem desencadear, genotoxicidade também, porque os nanomateriais eles podem estar envolvidos com mutagênese e aberrações cromossômicas, então, é muito importante que a gente construa essa regulamentação e essa regulamentação a gente precisa tanto do governo, tanto da indústria, tanto da academia fazendo parte. Bom, então, é importante a gente caracterizar esses nanomateriais quanto o tamanho, a forma, a carga de superfície, a química de superfície, porosidade, cristalindade, enfim, agregação, isso porque todas essas características elas vão estar diretamente relacionadas com a atividade biológica dessa partícula. Então, se ela vai ter um efeito tóxico maior ou menor nos organismos e no ecossistema. aqui, aqui, então, eu trouxe um pouco relacionado à saúde humana em que as propriedades fisicoquímicas das monoformulações podem levar à alteração da farmacocinética, por exemplo, absorção, distribuição, eliminação, metabolismo, potencial para atravessar mais facilmente barreiras biológicas e persistência no corpo humano. E é necessário a gente pensar nas vias de administração desses nanomateriais, se vai ser uma urbioral, subidual, retal, intradérmica, intravenosa, nasal, auricular, enfim, é muito importante fazer essa delimitação, né? Então, aqui, a gente tem que a toxicidade de nanopartículas, ela está relacionada a níveis moleculares para a formação, em relação à formação de espécies reativas de oxigênio, toxicidade metálica, um distúrbio ali na membrana e na questão de ligação de proteína, de proteínas, né? Com o nanomaterial, também a níveis celulares, em relação à formação de anticorpos, inflamação, um distúrbio mecânico também nas células, além disso, a níveis de órgãos, nanos, né? Então, vê se aquele nanomaterial está fazendo com que o morgo, por exemplo, o rim ou o fígado não está conseguindo fazer o seu trabalho, né? e também é importante a gente pensar na exposição dos nanomateriais nas plantas, porque são organismos, né? Que a gente faz, a gente precisa da produção agrícola, né? Então, se a gente usa os nanomateriais nas produções agrícolas, é muito importante a gente entender o que aquele nanomaterial vai fazer ali com o solo ou quais são as rotas que ele pode interagir dentro da planta. Então, aqui a gente tem essa imagem muito interessante de nanopartículas menores de 5 nanômetros, entre 8 e 20 nanômetros e maiores de 50 nanômetros e aonde elas podem interagir. Então, aqui já há níveis celulares, né? em que as nanopartículas podem interagir aqui com estômatos, com parede celular, vacúolo, enfim. E também há a questão ambiental associada à exposição dos nanomateriais. Então, depois que esses nanomateriais eles forem descartados, né? Como que vai ser o tratamento deles? eles vão ser fluentes? E o que que eles vão, com o que que eles vão interagir? Como que eles, se eles vão causar ali uma toxicidade naquele ambiente, vai ocasionar, por exemplo, morte de peixes? Então, é muito importante a gente pensar como os nanomateriais vão interagir com o ecossistema de uma forma geral, né? Para não termos dificuldades no futuro. Então, é preciso prever essas interações. E eu acho essa classificação relacionada à nanotoxicologia dos nanomateriais muito interessante. Ela é mais utilizada na Europa, mas eu quis dar um exemplo para vocês em que nanopartículas acima de 100 nanômetros mais biodegradáveis elas são da classe 1, nanopartículas acima de 100 nanômetros não biodegradáveis são da classe 2, nanopartículas abaixo de 100 nanômetros biodegradáveis da classe 3 e abaixo de 100 nanômetros não biodegradáveis biodegradáveis da classe 4. em relação ao tamanho aqui a gente vê que se a partícula é menor ela consegue sofrer endocitose e aqui se ela é maior indicam que não. bom mas como a gente avalia então a nanosegurança e a nanotoxicidade dos nanomateriais? A gente pode utilizar ensaios in vitro e em vivo para avaliar a toxicidade em organismos alvo e não alvo então os ensaios in vitro eles são uma alternativa para o ensaio in vitro e eles são utilizados para elucidar os mecanismos dos nanomateriais já os ensaios em vivo a gente tem uma análise mais informativa quando a gente utiliza eles e também eles apresentam apesar deles serem mais informativos eles apresentam limitações éticas e financeiras e aqui um pouco mais descrito sobre os ensaios então os ensaios in vitro são experimentos realizados em ambiente controlado com células isoladas de um organismo vivo em que pode ser utilizado cultura celular bactérias fungos células vegetais células animais e também os ensaios em vivo em que experimentos são feitos com o organismo inteiro então são utilizados fungos celulares vertebrados vertebrados então insetos anfíbios aves mamíferos enfim e aqui a gente vê a diferença né é muito importante ficar atento a essas diferenças dos ensaios in vitro e em vivo porque nem sempre a dose que a gente está usando nos ensaios in vitro em vivo elas vão ser as mesas por exemplo se eu testei uma concentração se eu achei uma concentração bactericida mínima no meu ensaio in vitro não necessariamente quando eu for para o meu ensaio in vitro em vivo vai ser aquela mesma concentração que vai que vai matar as bactérias até porque eu tenho outras células envolvidas ali então é um organismo inteiro que eu estou lidando então é muito mais crítico esse estudo em vivo então além disso a área superficial dos nanomateriais pode influenciar nesses dois ensaios o potencial de aglomeração dos nanomateriais às vezes quando é administrado por exemplo no sangue esses nanoteirantes podem se aglomerar também é importante fazer a determinação do órgão-alvo porque quando você tem você está lidando só com células isso não é você não tem essa essa visão ainda e também pensar nas vias de administração que eu já tinha comentado anteriormente e também pensar em como o sistema imune vai enxergar aquele nanomaterial que a gente está apresentando para o sistema então aqui eu achei esse resumo gráfico muito interessante porque a gente já consegue ver as diferenças dos ensaios em vitro e em vivo nesse trabalho eles utilizaram terapia fotodinâmica em vitro e em vivo mediada por nanoemissão de óleo de açaí para o tratamento de melanoma então aqui nos ensaios em vitro eles utilizaram células de melanoma para já identificar então aqui a atividade das nanomassões de óleo de açaí combinadas com a terapia fotodinâmica e aqui eles utilizaram camundongo para observar se em vivo também era possível essa diminuição nas células tumorais então agora eu vou focar um pouquinho nos ensaios em vitro dos que podem ser utilizados usando materiais então a gente pode utilizar ensaios funcionais para avaliação dos efeitos de nanopartículas em vários processos celulares como síntese danos ao DNA alteração na expressão higiênica estresse oxidativo imunogênicidade e proliferação celular e também a gente pode utilizar ensaios de viabilidade que avaliam se aquela se o nanomaterial causa a morte de uma célula ou de um sistema de células analisando a atividade biológica dessa célula então a gente tem as opções de ensaios por exemplo MTP de hemólise e azul de tripam análise de integridade de membrana necrose e também apobitose e além disso a gente pode utilizar das microscopias para entender as alterações morfológicas e também citolocalização que essas nanopartículas apresentam então a gente pode utilizar microscopia eletrônica de transmissão microscopia eletrônica de varredura microscopia confocal fluorescência e também espectroscopia ramal bom os ensaios in vitro utilizando para análise de toxicidade aqui eu trouxe alguns exemplos por exemplo para identificação de atividade antibacteriana de nanopartículas nesse artigo eles estudaram nanopartículas de prata produzidas por síntese verde então eles utilizaram o extrato de uma planta como precursor biológico para a síntese de nanopartículas de prata e eles analisaram a atividade antibacteriana aqui em estaculococcus aureus e pseudominas aerodinosa em que foi possível observar que a partir do método de disco de difusão a gente vê um halo de inibição aqui quando utiliza a nanopartícula então quanto maior a concentração da partícula maior o halo de inibição e para outra bactéria também aqui em relação ao teste do MTT o MTT então é utilizado é um teste colorimétrico que avalia atividade metabólica da célula e consequentemente se a viabilidade celular então aqui a gente é possível observar que o extrato e as nanopartículas não tiveram muitas diferenças né mas que quanto maior a concentração né menor a viabilidade celular de macrófago do murinho esse trabalho também foi feito no laboratório de nanobiotecnologia e eles utilizaram a microscopia de força atômica para avaliar a morfologia e a burgosidade de bactérias né de xerichia coli tratadas ou não com nanopartículas de prata também sintetizadas com rota verde então aqui na letra A a gente tem as bactérias não tratadas na letra B com 60 milimolar de nanopartículas na letra C com 128 milimolar de nanopartículas e aqui na letra D a gente consegue observar que a rugosidade das né das bactérias das células bacterianas aumentou de acordo com a a concentração de nanopartículas então quanto maior a nanopartícula maior mais rugosidade desculpa aqui está milimolar mas é na verdade micromolar né que a gente utiliza então foram 64 micromolar e aqui 128 micromolar outro exemplo então dos ensaios in vitro para análise de toxicidade é a utilização do MTT que eu já tinha falado antes citometria de fluxo e também no S-Temblot então aqui células de câncer hepático humano foram tratadas com nanopartículas de quitosano funcionalizadas com folato contendo doxivopsina então aqui a gente foi possível observar que as nanopartículas de quitosano contendo folato e doxivopsina funcionalizadas com folato contendo doxivopsina apresentaram uma menor quando as células foram tratadas com as partículas elas apresentaram menor viabilidade pelo teste MTT e aqui a gente consegue ver citometria de fluxo em que foram analisados perfis de acoptose então quando a célula não foi tratada então controle a gente não vê essa indução da apoptose mas quando as células são tratadas com a nanopartícula a gente consegue observar que a apoptose nesse quadrante aqui então as nanopartículas estariam causando induzindo essa apoptose e aqui nesse gráfico é possível observar a diferença estatística entre as nanopartículas da taxa de acoptose entre as células não tratadas e as células tratadas com as nanopartículas de vitosano e para entender qual seria essa qual seria como estaria acontecendo a apoptose por qual via eles utilizaram o Westenblot para entender quais proteínas estariam associadas a essa apoptose eles viram que BACS está associado a apoptose P53 que vai por consequência ativar Caspase 3 e fazer e levar e induzir a apoptose e por fim aqui falando sobre os ensaios em vitro a gente também pode utilizar o modelo de células 3D para analisar a toxicidade de nanomateriais isso porque a cultura de células 3D ela aumenta o poder preditivo de testes de toxicidade em vitro para estimar a toxicidade em vitro então às vezes atualmente muitas empresas têm utilizado essa a cultura de células 3D para testar por exemplo cosméticos e não testam mais em animais bom nesse trabalho aqui que é bem interessante eles utilizam modelo de melanoma em 3D para entender a ação a toxicidade de nanopartículas que carregam que carreiam o Pac-Taxel esse trabalho a doutora Silvia que vai dar uma palestra que está envolvida e então e a palestra dela vai falar um pouco sobre isso e aqui a gente consegue ver que a viabilidade celular ela está diminuindo a partir do aumento da concentração dessas nanopartículas então o modelo 3D é um bom modelo para a gente utilizar que a gente então a gente aumenta o poder preditivo dos testes in vitro então passando agora para o modelo em vivo então ele vai ser a avaliação do impacto da exposição a diferentes organismos vertebrados e vertebrados plantas enfim é importante a gente entender via distribuição mecanismo de ação histologia também entender se aquela aqueles nanomateriais estão causando danos aos tecidos também bioquímica e expressão higiênica então um modelo muito interessante para a análise em vivo dos nanomateriais é o zebrafish porque e esse artigo fala bastante sobre isso porque a gente aqui pode analisar embriotoxicidade genotoxicidade desordem em ossos músculos a gente pode entender a toxicidade específica de órgãos o comportamento da toxicidade neural também os riscos acessar um pouco os riscos ao meio ambiente também estresse oxidativo cardiotoxicidade enfim vários tipos de análises aqui a gente pode fazer utilizando o zebrafish além das ômicas que seria proteômica genômica enfim outro modelo interessante é a drosófila a drosófila porque a gente também pode entender a toxicidade no ciclo de vida dela e também aqui a gente nesse trabalho ele mostrou quando as drosófila são submetidas às partículas aqui tratadas com essas partículas de prata o desenvolvimento da cutícula fica comprometido e também não há pigmentação então realmente aqui as nanopartículas de prata se mostraram tóxicas para as drosófila e nesse ensaio também feito em conjunto com os com com o laboratório de nanopartícula e tecnologia aqui é uma análise in vitro com as plantas de tabaco tratadas com nanopartículas de prata aqui é o controle água então a gente consegue observar que não houve diferença entre o tratamento com nanopartículas de prata e também aqui plantas de soja tratadas então aqui já foi um estudo em casa de cultivo em que também quando as plantas foram tratadas com as nanopartículas elas não apresentaram efeito diferente das plantas tratadas tratadas apenas com água e aqui a gente tem um exemplo de toxicidade em vivo de nanopartículas de prata que foram administradas por via intravenosa em camundons e aqui primeiramente foi feito a análise por Westenblot de diferentes proteínas principalmente proteínas associadas ao estresse no retículo endoplasmático então por exemplo essa proteína primeira Hsp70 ela está relacionada com chaperonas então ao estresse das chaperonas então as chaperonas elas são muito importantes porque elas auxiliam outras proteínas na inovilação proteica e se a gente tem esse estresse das chaperonas as chaperonas não vão conseguir auxiliar nessa inovilação criando ali um estresse no retículo e também essa quantidade de proteínas mal enoviladas vai fazer com que essa proteína aqui seja fosforilada e também desencadeando um estresse no retículo endoplasmático fazendo com que não aconteça a síntese de proteínas bom seguindo aqui então a análise bioquímica a gente pode fazer análises bioquímicas para entender se alguns fatores específicos estão sendo influenciados por exemplo com a administração de um partículo de prata então aqui por exemplo o IL6 e o TNF alfa foram analisados porque eles são fatores que estão ligados eles são marcadores de inflamação então é interessante analisar se eles estão sendo mais produzidos ou menos produzidos e aqui quando a gente vê na maior quantidade de dosagem das nanopartículas o IL6 teve diferença significativa em relação às outras já o TNF alfa não teve e aqui são análises histológicas de tecidos na A e B de pulmão e C e D de fígado então na B e na D são os tecidos tratados com as nanopartículas e aqui nas setinhas eles mostram as diferenças que essas nanopartículas podem causar nos tecidos e por fim aqui análise de apoptose a gente já viu que a análise de apoptose pode ser feita por sintometria de fluxo mas aqui eles utilizaram o teste túnel método túnel em que é analisada a fragmentação de DNA nas células porque a fragmentação vai ser um marcador para apoptose de indução de apoptose então aqui eles observaram que em alguns órgãos essa essa taxa de apoptose fragmentação de DNA foi significativamente né diferente das células do controle negativo então agora eu vou passar para os aspectos regulatórios e éticos a gente tem que para a regulamentação das nanotecnologias é a regulamentação é um processo muito importante para a proteção da saúde pública né então para a segurança e eficácia e também qualidade dos alimentos então a gente precisa dessa regulamentação entender como que vai ser possível a liberação desses desses produtos com nanotecnologia no mercado e a gente tem diferentes agências né por exemplo aqui no Brasil a Anvisa está relacionada a isso nos Estados Unidos FDA e na Europa a agência de medicina e bom também além desses dessas agências a gente tem essa organização internacional de normalização né que há isso e quando eu coloquei aqui no site a palavra nanotecnology a gente vê que as normas né as standards elas é que falam sobre nanotecnologia já são 112 então isso é muito interessante a gente pode seguir essas normas e deve seguir essas normas para que essa né seguir essas normas de regulamentação para para que esses produtos tenham mais segurança aqui no Brasil em 2014 foi criado o Comitê Interno de Tecnologia da Anvisa que que visa desenvolver um ato normativo relacionado a nanotecnologia e também em 2019 foi criado um projeto de lei para para incluir a nanotecnologia no rol de setores beneficiados com medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica então esse marco legal foi aprovado esse ano né então o marco legal da nanotecnologia e materiais avançados foi aprovado esse ano o que já é um grande avanço então e além dessas da Anvisa né e desse projeto de lei a gente tem outras iniciativas do Ministério de Ciência e Tecnologia que ajudam nessa reglamentação junto com a academia e até em parceria com outros países e o doutor Diego também na palestra dele vai poder dar uma uma melhor explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês bom então nos Estados Unidos a gente tem que a a regulamentação ela é feita pelo FDA e na União Europeia a gente tem que diferentes agências podem fazer essa 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 regulamentação sendo a agência de medicina a agência química e também dentro da agência química a gente tem um observatório para os nanomateriais e bom para um nanomaterial chegar a ser um medicamento a gente tem algumas fases então a gente tem a descoberta da molécula identificação e validação no alvo optimização em seguida a gente tem a fase pré-clínica que vai ser os estudos de segurança da psicologia formulação inicial farmacocinética farmacodinâmica a fase 1 que vão ter voluntários saudáveis depois a fase 2 que vai ter primeira utilização de pacientes com a doença depois a fase 3 com uma população maior e a fase 4 que já são ensaios para autorização da introdução no mercado desses materiais aqui eu achei muito interessante esse site em que é possível observar os ensaios clínicos que estão acontecendo no mundo inteiro em que por exemplo se eu coloco para pesquisar nanoparticles a gente tem que no Brasil estão acontecendo 10 ensaios e nos Estados Unidos por exemplo 218 ensaios clínicos já na Europa 60 e em outros países também acontecendo outros ensaios mais interessante quando se coloca a pesquisa lipossoma que são os lipossomas a gente tem ainda mais ensaios acontecendo ensaios clínicos então com 44 ensaios aqui na América do Sul nos Estados Unidos mais de mil na Europa mais de 500 aqui na Austrália 98 então e aqui então eu vou falar um pouco sobre os produtos nanos os produtos que estão no mercado que utilizam da nanotecnologia aqui a gente vai então os produtos que apresentam já que tem a nanotecnologia e aqui por exemplo os smartphones também smart TVs e até em carros por exemplo a gente encontra na tecnologia na pintura dos carros outros produtos principalmente da cosmética que eu já tinha comentado com vocês então a gente tem passas de dentes com 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 nanostruturas com nanomateriais produtos para cuidados com a pele por exemplo da L'Oreal e de outras marcas também e também a gente tem protetores solares utilizando nanomateriais além de xampus e produtos para cabelo e maquiagem também e outros produtos nano que a gente tem na área de medicamentos então aqui a gente tem doxil que vai ser que são lipossomas que carreiam doxorubicina o abraxane que é o pacotexel também sendo carreado por nanopartícula e esses dois aqui o feridex e o gastromar são produtos utilizados para diagnóstico e bom também a gente tem produtos nanofertilizantes como esse vitaçóio e também esse aqui então eles são utilizados na agricultura como fertilizantes e os produtos por exemplo como nanofibras que podem ser utilizados na 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 indústria têxtil enquanto eu estava preparando o meu curso eu encontrei esse site que eu achei muito interessante nanotechnology products database então aqui a gente tem mais de 9 mil produtos utilizando a nanotecnologia em mais de 2 mil empresas e mais de 60 países com produtos que apresentam nanotecnologia na formulação e aqui esse gráfico que é disponibilizado nesse site é muito interessante porque a gente consegue ver quais são as áreas que utilizam mais a nanotecnologia então aqui a gente tem área da cosmética área de techo de construção medicina e também separado em tipos de nanopartícula utilizada aqui também outro gráfico interessante desse site a gente consegue ver nos Estados Unidos por exemplo é o país que mais utiliza produtos que mais apresenta produtos com nanotecnologia em seguida a China Alemanha Suíça Japão enfim a gente consegue ver também em quais áreas eles mais usam por exemplo aqui os Estados Unidos utilizam mais na área eletrônica em seguida na medicina o que é muito interessante para a gente ter uma noção sobre aonde a tecnologia a nanotecnologia está sendo aplicada e por fim vou falar um pouco sobre as perspectivas da nanotecnologia da nanopartícula então primeiramente eu vou retomar com essa frase bem famosa do Richard Feynman There is a plant of one at the bottom então há muito espaço lá embaixo então a gente já explorou muita coisa e na escala nanométrica ainda tem muita coisa para explorar então a nanotecnologia ela vai fazer com que a gente produza métodos e materiais em nanoscala que são considerados smart são considerados inteligentes então eles são métodos e materiais direcionados e específicos materiais estímulos responsivos são materiais aprimorados e econômicos mas a gente precisa pensar na segurança desses nanomateriais porque há um há uma preocupação e um incentivo como se eu era assim maior para a síntese e produção dos nanomateriais mas a gente também tem que pensar na questão da segurança na questão da toxicidade então a gente precisa avaliar também muito bem essas questões e não somente a síntese né caracterização deles a gente precisa avaliar a toxicidade deles tanto em organismos alvos e em organismos não alvos e por fim então a gente precisa da ajuda desses aspectos regulatórios então a gente precisa dessas agências como a Unvida a gente precisa de iniciativas que vem do Ministério da Ciência e Tecnologia que fomentem essas questões da regulamentação porque é muito importante a gente é uma área com alto potencial e alto desenvolvimento e que a gente precisa ter aspectos regulatórios também para garantir a segurança dos nanomateriais e garantir a saúde humana a saúde animal e também ambiental então muito obrigada e eu fico à disposição para as dúvidas e aí a saúde humana e aí a saúde humana a saúde humana